Opa, e aí meu povo, tudo bem com vocês aí? Eu espero que sim. Gente, esse vídeo é pra responder as dezenas de centenas de perguntas que eu venho recebendo ao longo dos últimos tempos pra cá. Adriano, a loja The King of Tester é confiável? Os perfumes são originais? Com esse vídeo eu vou responder essas perguntas exemplificando algumas situações que eu já passei por aqui, tá? Mas já vou dar um spoiler de uma vez e espero que vocês continuem vendo o vídeo até o final. Porque poderia acabar o vídeo agora e pronto, acabou como se fosse um short. Mas eu quero explicar algumas coisas pra vocês entenderem e fazerem as compras da maneira mais correta e coesa possível. Ok? Então, respondendo a todas essas milhares de perguntas, sim, a The King of Tester é uma loja de confiança. Porém, vocês precisam ficar atentos a alguns detalhes pra não fazer uma compra que possa se arrepender daqui a um tempo. Vamos lá? Primeiro, você já deixou o like nesse vídeo? Se você não deixou, deixe que é muito importante. Já é inscrito no canal? Se não for, se inscreve aí, ajuda bastante. Vamos chegar rumo aí aos 100 mil inscritos, mas eu dependo de vocês. Então, soca o dedo no botão inscreva-se, clica no sininho também que ajuda bastante. Beleza? Beleza? Então, vamos lá. Continuando. The King of Tester, sim, ela é uma loja de confiança. Porém, a gente precisa entender o que a gente vai comprar na loja. Vamos lá. Vamos pegar aqui a grosso modo no literal. O nome do site é The King of Tester. O rei do tester, dos testadores, perfumes provadores. Por que esse nome? Porque eles começaram no mercado vendendo testers, tá? Então, não fique espantado se eles tiverem muitas opções de testers no site. Até porque é uma coisa meio óbvia, né? Tá vendendo tester, o nome do site é de venda de tester e tá tudo bem. Tá tudo certo. Ou depende, né? Vamos lá. Muitas pessoas entram no site, compram perfumes, acham que são lacrados e acabam comprando os testers. Os testers, originalmente, pelos fabricantes, vêm em uma caixa diferente, seja branca ou parda, com a proteção devida e a apresentação completa ou não, ou uma tampa alternativa. Os testers que eu tenho aqui, geralmente, eles vêm na apresentação completa. Um exemplo. Eu tenho aqui o Polo Blue da Ralph Lauren. Vai lá, celular. Aí, ó. Polo Blue tradicional. E aqui tá descrito que ele é, volta o foco, ó. Tester, not for sale. Volta pra mim aqui. Ó. O que que acontece, gente? Os perfumes testadores, provadores, eles, originalmente, de fábrica, de acordo com cada laboratório barra fabricante, eles são proibidos para comercialização. Isso, vou colocar aqui em pratos limpos, tá, gente? Isso em grandes sites, em lojas que trabalham dentro de uma formalidade, por assim dizer. Tá? A The King of Testers, até onde eu tenho conhecimento, trabalha de forma informal. Tanto é que, se vocês derem um Google e pesquisarem um pouquinho, vocês encontram o site deles, que tá aqui. Tem as opções, perfume tudo bonitinho, tem os testes, tem os lacrados. E tem também algum pouquinho de reputação no reclame aqui. Eles estão com uma boa reputação, porque como eles trabalham dentro da linha da informalidade, então eles precisam de um bom nome pra continuarem vivendo no mercado. E isso, se tratando de 2022, que é o ano que estamos agora com a data desse vídeo, é fundamental ter uma boa reputação. Só que muitas das vezes as pessoas, elas se confundem e compram errado. E aí acabam soltando os cachorros num reclame aqui da vida, sem necessidade. Às vezes ocorreu um atraso, uma compra errada, o pagamento não aprovou, como todo site na internet tem. Problema. Aí eu coloco aqui pra vocês sites grandes de procedência já comprovada. Sephora, Beauty Box, Época Cosméticos, Beleza na Web. Quatro, já falei quatro aqui. Procurem o reclame aqui deles pra vocês verem uma coisa. Cara, são centenas e dezenas e milhares de reclamações. Por quê? Porque eles têm um volume de vendas diário absurdo. Então eles vão ter muitas reclamações. Porque é desproporcional a quantidade de clientes que eles têm, se comparado com a The King of Tester. É claro, porque eles são lojas já estabelecidas com o nome, então, consequentemente, eles são um alvo maior. É mais fácil atacar. Ao mesmo tempo, uma loja menor, como é a The King of Tester, eles precisam fazer o nome deles, então eles são mais antenados em um bom atendimento com o cliente. Mas isso não significa, pelo menos pelo que eu estou vendo aqui na internet, de que eles são uma loja com, assim, com formalidade. Eles trabalham com informalidade. Isso automaticamente gera um outro alvo diferente nas costas dele, bem grande. Por quê? Porque o brasileiro é um ser humaninho muito curioso que, quando ele vê algo que é de alguém próximo a ele, que é algo alcançável, tangível, ele se sente mais corajoso para atacar. Já quando é algo intangível, ele faz barulho, mas, de uma certa forma, ele sabe que é intangível, porque a empresa ou pessoa está tão lá na frente, tão lá em cima, que ela não vai prestar atenção em uma coisa ínfima. Já quando é uma empresa menor, eles conseguem falar no mesmo nível, tete a tete. Então, se pisa na bola, a dor é muito maior. Uma coisa é um reclame aqui das grandes empresas citadas. Eles têm departamento só para isso, de resolução de conflitos. Já uma empresa menor, dificilmente tem. Podem até ter. Isso não foi o próprio dono resolvendo, né? Ou ele até se passar para uma outra pessoa. Não sei se é o caso aqui em Gulf Tester, tá? Eu sei que é o dono da empresa, inclusive. E sei que ele é um cara que trabalha pra caramba. Isso aí, ó, não é de hoje. Ele, poxa, tá aí e começou em grupos de Facebook até criar o seu próprio site para conseguir aí fazer um funil de vendas. E tem dado certo até então, né? Não fosse por isso, eles não teriam mercado hoje e não teriam tanta pesquisa e procura na internet como tem hoje. Porque eles têm preços bons, têm muitas opções, têm perfumes de nicho, então eles têm de tudo. Além de decantes também. Só que a gente precisa pontuar algumas coisas aqui para ser justo com todo mundo, tá? Primeiro, eu mostrei um exemplo de tester. Gente, os perfumes testers, eles não podem ser comercializados, tá? Dentro da linha da informalidade, cara, o informal não tem muita lei. É uma terra de ninguém, entre aspas, tá? Entre aspas. Então eles podem comercializar. É informal. Caso eles tivessem uma loja dentro da formalidade, um CNPJ que vai estabelecido para duelar, rivalizar com as lojas que a gente já tem no mercado conhecidas, aí sim eles estariam metidos em um problemão, tá? Ah, mas aí, Adriane, isso é ilegal, então quer dizer que a gente está fazendo a coisa errada comprando tester? Gente, a consciência de cada um é seu próprio guia. Eu nunca comprei tester. Eu já negociei escambo, catira, trocando um tester por outro, ou um perfume que eu possuía lacrado por um tester que fosse de maior valor. Catira. Isso é o quê? Mercado informal. Então, quanto a isso, gente, cada um é responsável por si. Não tem por que culpabilizar ninguém. No informal, cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos. Não tem como apontar o dedão para ninguém. Fulano, ciclano, a empresa tal, não presta. Na informalidade, querido, tudo pode. Tá? E outro detalhe dos testes, como eu dito, caixa branca, no meu caso, o frasco, ele tem também aqui algumas grafias provando de que ele é um perfume provador. Ok? E nesse caso aqui, é só as informações do fabricante. Polo, Ralph Lauren, Blue, Odetoalete, papapá, testador, amostra grátis. Adriano, quer dizer então que se o tester ou provador é uma amostra grátis, aquelas amostrinhas que a gente recebe nas compras também são? Sim. E por que tem gente que vende? Porque no informal, gente, pode fazer o que quiser no que é relação a isso. Compra quem quer. Quem quiser pagar por aquilo, pague. Quem não concordar, não quiser pagar, não pague. Por isso que eu disse que é complicado. Tem algumas coisas a se observar, e tem que ser justo. E é um nicho muito polêmico, porque se a gente, repito, bater de frente com empresas dentro da formalidade das empresas grandes, estar limbadas, é problema. E vai dar problema. Mas essas empresas estão tão lá em cima que as informais aqui embaixo não incomodam. Só se elas começassem a ter um volume de vendas absurdo, que aí começasse a gerar um eco nelas, que aí sim elas parariam para observar quem é que está fazendo barulho. Aí teremos um problemão a nível nacional. Outro exemplo de tester que eu tenho aqui, acolidão profundo, lights. Olha que bacana. Mesmo frato do original, correto? Correto. Agora, mais um detalhe que Armani deixa para a gente. Observem bem. Descrição do fabricante. E uma colinha aqui atrás com as notas do perfume. Cagoetando exatamente o que ele é. Perceberam? Vamos lá. O que tem aqui? Notas marinhas, essências aromáticas e patchouli. Então, isso é para auxiliar o vendedor à vendedora. Nauato da venda. Ela vai pegar o provador e vai contar para o cliente que esse aqui é um perfume que tem notas marinhas, aquáticas e tem algumas essências aromáticas com fundo de patchouli. Vai lá. Boa. Entenderam a diferença agora? Isso é um tester. Ele é um provador. Ele está ali realmente para o vendedor apresentar ou para o próprio cliente pegar o perfume em mãos e testar à sua maneira. Até mesmo ter uma colinha aqui na traseira para ele entender que tipo de perfume ele está testando. Certo? E esse também está escrito aqui de todo tamanho. Testador. Venda proibida. Né? Pois é. Gente, volta nesse assunto e muita gente vai questionar. Mas Adriano, você tem testadores em casa. Sim. Todos esses aqui eu ganhei. Nunca comprei tester. Agora, mas Adriano, e como que você vira para a gente e fala que a The King of Tester é uma loja de procedência? Muito simples. Eu sou consumidor da The King of Tester indiretamente. Consumidor indireto. Como assim, Adriano? Lembra que eu falei com você sobre Katira? Pois é. Muitos amigos meus compram ou compraram na The King of Tester por alguma razão não gostaram dos perfumes, o que é plenamente e perfeitamente natural de acontecer. entraram em contato comigo perguntando se eu tinha interesse em trocas. Tá bom? E velha Katira. Eu falei, horas, deixa eu ver o perfume aqui, deixa eu testar e se caso me interesse a gente faz negócio, vai dar jogo. E eu fiz isso várias vezes e eles me mostraram. Esse aqui eu comprei na The King of Tester. O preço estava muito bom, mas eu não gostei do perfume. Mas veja lá o negócio que você vai fazer comigo porque olha, ele é um perfume caro e eu consegui ele barato. Então, poxa, a gente tem um perfume bom para a gente ficar palma a palma na negociação. Então, isso acaba entrando em voga para se negociar, fazer uma boa Katira com as pessoas que trazem esses perfumes para mim. Por isso que eu falo para vocês, não foi nenhum e nem dois perfumes que eu peguei de pessoas que compraram na The King of Tester. Foram bem mais. Posso colocar uns 10 a 15 perfumes tranquilamente. Isso, se eu prestar atenção aqui, parar e olhar. minha coleção de importados e nichos ela é rotativa. Quando me interessa alguma coisa, vou pegando, pegando e girando, pegando e girando. Oi! Aqui não para não, cara. O fluxo aqui é sinistro de perfumaria. Por isso que eu digo para vocês tranquilamente, a loja é ok, tá? Podem comprar despreocupadamente, mas lembre-se de que é uma loja que trabalha dentro de um mercado informal. Começou no Facebook e virou site. Tá? Não tentem comparar lojas como a The King of Tester e outras concorrentes, correlatas, com as grandes empresas do mercado. Não façam essa comparação. Não façam porque isso nunca vai dar em coisa boa. Isso nunca vai ter uma resposta definitiva porque uma atua num lado e a outra no outro. Não tem como, cara. É igual aquela oficina da concessionária responsável onde a própria concessionária assina de que aquela oficina é uma especializada, autorizada na marca. E tem aquela oficina mecânica do seu bairro que, embora o mecânico seja muito bom, não tem a distribuição, a representação de que aquela que a concessionária X foi lá e chancelou. Aí você vai comprar onde te atende melhor. Eu mesmo, eu levo o meu carro, que é um carro velho, um carro 2011, e um mecânico do bairro que eu morava. E ele é um mecânico excelente. Eu não levo, não perco o meu tempo levando o meu carro para a Chevrolet, por exemplo. Para não ter necessidade. O que eu vou caçar na Chevrolet? Aí vai me demorar a entregar, vai às vezes fazer um diagnóstico que nem sempre vai ser o correto. E não é porque a Chevrolet que tudo que eu vou fazer lá é de primor de excelente qualidade. Eu já tive carro Toyota, por exemplo, e eu passei um cagacinho aí precisando da Toyota em algum momento. Vocês entenderem. ainda mais a Toyota que era tida como o melhor atendimento pós-venda do mercado. Vai vendo aí, pois é. Então, o meu mecânico, tudo que eu precisei dele para fazer no meu carro nunca me deixou na mão. Meu carro funciona perfeitamente. Inclusive, eu preciso voltar lá para resolver mais uma coisinha besta para o meu carro ficar assim 100%. Ficar no meu. Beautiful. Por quê? Confiança. O cara precisa de cliente. Ele precisa da confiança do cliente. Ele precisa do cliente que volte sempre. Sempre digo, né? Ele vai voltar sempre porque o seu cartão é ruim, não. Mas é um cliente que está satisfeito com o serviço que ele comprou, que ele pagou por ele. E a The King of Tess segue pelo mesmo caminho. Não é CFO, não é Epoca Cosméticos, não é Belizei na Web, não é The Beauty Box, não é Opaque, não é nada disso. Mas é uma empresa bem menor, mas que tem aí um alto percentual de satisfação dos clientes pelo que eu li aqui no Reclame Aqui e pelo que eu vejo nos grupos de Facebook, pelas informações que eu recebo, inclusive pelas dezenas e centenas de perguntas que as pessoas me fazem. Isso quando não tem as pessoas que compram, respondem e acabam resolvendo, adiantando minha parte. Então é isso, gente. Vou responder pela milésima vez, prolixamente falando. The King of Tess é uma boa? É. Os perfumes são originais? São. Mas, compre original lacrado sabendo que é o lacrado. Pra você ficar atento. Porque se você clicar no perfume achando que é original e comprar o tester, vocês vão falar um monte achando que a empresa está sendo picareta. E não é verdade. Tá bom? Inclusive, alô, The King of Tess aceita o jabá, tá? Não podia perder essa, né? Mas, enfim, gente, é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro. A empresa trabalha, sim, dentro da informalidade. Se eles quiserem se pronunciar, manifestar depois, falar, me corrigir. Mas, eu vejo, eu li, eu estudei, e eu tive esses resultados. Se eles quiserem me refutar, fiquem à vontade. Mas, essa é a minha opinião, bem singela, de quem conhece a empresa, sabe quem é o dono, e conhece quem já comprou lá. Inclusive, pegou produtos de lá, de tabela, né? É isso aí. Beleza, meu povo? Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, pela audiência até aqui. Em caso de dúvidas, estou à disposição, os comentários estão abertos. Comentem. Forte abraço, fiquem com Deus, e a gente se vê nos próximos vídeos aí. Tchau.